Oi gente, boa noite. Vida me surpreenda. Tá um pouquinho tarde, mas eu tinha que vir aqui te agradecer. Gratidão, 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 porque graças a você, a sua dedicação, ao seu voto, eu estou classificada pra próxima fase do Prêmio I-DESTE 2024. Gente, chorei tanto, 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 tanto. Queria ter vindo aqui falar com você antes, mas eu fiquei o dia inteiro na rua, tinha um compromisso antes de voltar pra casa. Passei na praia pra agradecer a Deus. Eu sei que Deus está em todos os lugares, inclusive dentro da gente, mas na praia eu me sinto tão conectada a essa força. É muito, muito, muito intenso. Então, fui lá agradecer. Aí eu cheguei em casa, fui tomar banho, fui gravar o vídeo, porque amanhã, às 7 horas da manhã, tem vídeo no YouTube. E agora, troquei de roupa, vou jantar, mas antes de jantar, vim aqui agradecer você. Gratidão por tudo, de coração, graças a Deus, que eu fui humilde e tive coragem de vir aqui pedir a sua ajuda. Gente, como pedir é importante, né? E talvez pra você fique até confuso, né? Pô, a Beth sempre fala que não pode pedir, que quem pede não tem, mas é diferente. O pedir, quando você tem um desejo, naturalmente você vai pedir. O que não pode é você pedir com aquele sentimento de tristeza, de falta. Não, eu vim aqui pedir pra você, sentindo que a resposta seria positiva, sentindo que a sua ajuda viria e ela veio. Que bom, que bom. É igual você pedir a sua casa, né? Vem o desejo da casa. E aí você vai lá e você faz a técnica 33 vezes 3. Por exemplo, hoje, eu estou tão feliz e agradecida, agradecido, porque eu comprei a minha casa dos sonhos. Aí você vai alimentando aquele sentimento de alegria, de eu já tenho. É um sentimento, não de falta, é um sentimento de gratidão. É um sentimento de desapego. É um sentimento de leveza. É esse sentimento que cria. E que bom, que bom que eu tive coragem, que eu trabalhei essa humildade, porque eu tenho muita dificuldade, gente. Olha, desde que eu tenho canal no YouTube, já faz anos, eu nunca pedi pra ninguém curtir, nunca pedi pra compartilhar meus vídeos, nunca pedi pra se inscrever no canal. Quem foi chegando, quem curte, compartilha e se inscreve, é por vontade própria. Nunca pedi, eu tenho essa dificuldade, não gosto. Pra mim, né? Para os outros eu peço tudo, mas pra mim... Mas enfim, gente, muito obrigada. De verdade, eu quero te falar que agora você não precisa mais votar, porque as votações começam novamente em agosto. Então, em agosto, eu vou te chamar, te convidar pra votar, pra que eu consiga chegar entre os 10 finalistas. Aí, eu chegando entre os 10, aí vai ter a votação pra eu ficar entre os 3. E se eu chegar entre os 3, aí eu vou te convidar pra votar, pra que eu seja a vencedora. E a vencedora ou vencedor será conhecida em janeiro de 2025. Tem um caminho aí pela frente, tá bom? Mas, assim, tá sendo uma experiência incrível. Gratidão por você fazer parte aí dessa caminhada comigo, fazer parte desse meu sonho, por você estar me ajudando a realizar esse sonho, que é tão importante pra mim. Olha, de verdade, eu te amo muito, muito, muito. De coração, eu desejo que tudo que você deseja aí realizar, se realize na sua vida. De verdade, que se multiplique na sua vida, todas as bênçãos, por tudo que você tá fazendo por mim, tá bom? Te amo muito, muito, muito. E agora vamos dormir, né? Bom, vamos jantar e vamos dormir. Lindos sonhos pra você. Beijo gigante. Amo muito você e até sempre. Tchau. 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 Tchau.